É sexta-feira! Bom dia! Quer dizer, bom dia é um eufemismo, não é? Isto é assim, eu estou por trás dos montes, não é? Em trás dos montes, está frio, está a chover e a luz neste momento não é a melhor porque eu estou por baixo de um guarda-sol porque está a chover. E portanto, peço desculpa pelas condições precárias em que o programa vai para o ar hoje. Já agora, queria perguntar se o som está bem, porque há bocadinho detetei aqui alguns problemas de som. Se estiver tudo bem, vamos prosseguir para a última edição da Cor do Dinheiro desta semana. Já sabe que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que você for fazer compras ao site, escrever lá Camilo, com cupom promocional na saída, tem logo um desconto de 10%. E também, já agora, lembrar para aqueles que se queixaram durante alguns dias, isto está muito confuso. O Facebook está aqui com problemas, não sei se são intencionais ou não, as pessoas não são avisadas de partilhas, não são avisadas que estão em direto, enfim. O mesmo parece que aconteceu com o YouTube, mas para já, aqueles que estavam a reclamar que o dia a dia não estava disponível do YouTube, já lá está também. Bom, sem mais delongas, porque eu estou a trabalhar e daqui a pouco vou ter que sair, vamos lá para o programa de hoje. E vamos começar pelo período de ordem do dia, como sempre, para dar conta da minha perplexidade. Eu tenho um filho, em idade escolar, que teve que ficar em isolamento em casa durante cerca de duas semanas, porque um colega de uma das turmas ou foi detectado que estava positivo à Covid-19. Bom, eu nas últimas semanas tenho ouvido casos como aqueles do meu filho, um bocado por todo o país. Ou seja, decisões muito erráticas. Às vezes fico com a sensação, com os exemplos que se têm estado a ouvir, que qualquer escola decide aquilo que lhe apetece. E, portanto, os alunos vão para casa um bocadinho ad hoc. Bem, eu estava a ver a manchete, salver, do público de hoje. Deixa-me lá ir aqui, que isto, com chuva a cair aqui em cima do iPad, não está muito responsive. Mas eu sei que está ao contrário, mas já agora vou virar, que é para não haver espectadores a reclamarem. Aqui está. Bom, aqui a questão não é haver miúdos em casa. Quer dizer, regras são regras, têm que respeitar. O que me dá a sensação é que isto está a ser feito de maneira ad hoc e as situações variam de caso para caso. Ora, isto não devia estar a acontecer. Devíamos ter alguma espécie de linearidade nestes processos. Porque senão ficamos com a sensação que há uns miúdos que vão para casa com justificação e outros que vão para casa sem justificação nenhuma. Ponto seguinte. Houve um espectador que me escreveu ontem, aliás, já me tinha escrito aqui há alguns tempos a perguntar se o Revolut era uma boa opção. Uma boa opção para uma série de operações. Ontem voltou-me a escrever o mesmo espectador porque dizia assim Bom, o Revolut já está em Portugal como banco. Isto significa que posso confiar inteiramente na instituição. Bem, eu não sabia que já estava como banco, aliás, estou em viagem, nós quando estamos em viagem, isto é muito difícil, estamos a par sempre das últimas informações. Fui ver e, de facto, já é um banco a parar em Portugal, mas a sede desse banco está localizada na Lituânia. E a preocupação do espectador era com os depósitos. Ora, poucos minutos depois disto, vi um comunicado do Banco de Portugal em que o Banco de Portugal dá conta de que, de facto, o Revolut pode atuar em Portugal como banco de pleno direito. Porquê? Porque está situado num país da União Europeia e, portanto, ao abrigo dos tratados e das diretivas pode operar em todo o território da União Europeia. Mas há aqui uma questão muito importante que motivava a preocupação do espectador e que tem toda a razão em estar inquieto. E que é isto. Imagine você que você fez depósitos no Revolut, como faz no outro banco, em Portugal, para os bancos que pertencem ao sistema, bancos de fora da União Europeia que estão a cá atuar, mas descontam para o Fundo de Garantia de Depósitos, esses depósitos são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos Português. Neste caso do Revolut não se passa assim. E qual é a mecânica? Imagine você que um dia há um problema com o banco. A quem é que você vai demandar judicialmente ou pedir o reembolso até 100 mil euros de depósitos? Muito simples. Ao Fundo de Garantia de Depósitos da Lituânia. Ora, isto é muito importante que seja levado em conta pelos espectadores. Não é que o banco vá ter problemas ou possa ter problemas, mas se tiver um dia isto é uma limitação. porque é um outro Estado, vai meter ordenamentos jurídicos diferentes, porque vai ter um problema de, nomeadamente, buscar representação legal. Ou seja, é um aspecto que deve ser levado em conta, não só por este espectador, bem como outros que eventualmente queiram fazer negócios com a instituição. Ponto seguinte. A história muito estranha do empresário que registrou a patente do fabrico de samarras e capotes. Eu, quando li isto, antes de ontem, não queria acreditar. Parece que houve um empresário daqui de cima do norte que registou e patenteou o fabrico de samarras e capotes e lentejantes. E então, instou o seu advogado para começar a avisar aquelas pessoas que na região produzem samarras e capotes de que, das duas uma, ou deixam de o fazer ou passam a pagar o royalty. Bem, as patentes e os registros existem para estas coisas. Mas também é verdade que numa situação destas, que é uma espécie de herança cultural histórica, deixar de fazer coisas destas é, no mínimo, duvidoso. E aqui, atendendo a que há muito mais situações em Portugal deste género, imagina se alguém patenteia o fabrico de alguma coisa, comida, prato ou coisa do género. Bom, isto é um sarilho. Portanto, se calhar, convinha que o legislador, já há algumas pessoas preocupadas com isso no Parlamento, convinha que o legislador clarificasse a legislação e, pelo menos, introduzisse algumas limitações a este expediente. Ou seja, há possibilidade de se poder fazer coisas destas. Em minha opinião, não faz sentido nenhum, embora exista aqui um vazio legal e acho que devia haver aqui um bocadinho de bom senso a resolver esta questão. Ponto seguinte, Eduardo Cabrita, soubemos ontem por um trabalho da TVI, parece que só foi ouvido quatro meses depois do acidente. Ou seja, o Correio da Manhã de hoje traz em manchete a indignação da família com todo este processo, nomeadamente com o Eduardo Cabrita. Diz que nunca teve uma palavrinha, nem pediu desculpa, nem lamentou a situação, nem nada. Bom, vamos pegar na questão da justiça. Isto passou-se em junho. Nós estamos em dezembro. Seis meses depois, este processo ainda está envolto na nível nubulosa que nós conhecemos. E quando se começa a pegar num fio da meada e noutro fio da meada, vamos puxando, que é o que está a acontecer, e vamos descobrindo coisas desagradáveis. Uma delas é esta. Eduardo Cabrita, que é só o passageiro daquele carro que está envolvido num acidente com uma vítima mortal, é ouvido quatro meses depois do acidente. Isto tem alguma lógica? Eu já vi acidentes, já presenciei acidentes, já ajudei-nos em acidentes. E sei qual é o procedimento das autoridades policiais, nomeadamente a GNR. É muito estranho que, neste processo todo, as autoridades só vão ouvir um ministro, que era o passageiro do carro, quatro meses depois. Bom, mas a TVI parece que foi analisar o processo e descobriu que as respostas que Eduardo Cabrita deu são semelhantes à de outras pessoas ouvidas num processo. Você dirá, ah, está bem, é verdade. Ainda bem que é assim, porque isto só prova que é verdade. Estão a falar a mesma linguagem, estão a contar os mesmos factos e por aí dentro. Não é assim, porque parece que até as palavras que são usadas nas respostas são ou iguais ou muito parecidas. Bom, Elmiona Azó diz-me que isto é, no mínimo, estranho. Já agora, qual é a sua opinião? Bem, vamos então para os assuntos principais de hoje. Ainda a TV. Eu não vi reportagem na sua totalidade, mas estava a vir ontem. E a TVI diz que há cinco empresas, cinco, da mesma família, que fizeram contratos com a Câmara Municipal de Lisboa para tratar, ao que tudo indica, de jardins. Estes contratos totalizam a módica quantia de 30 milhões de euros. Ouviu bem? 30 milhões de euros. Eu vi em Passan alguns nomes referidos na própria reportagem. Não surpreendem. Um ou outro já está envolvido em situações devidosas do passado. Mas o que se pede aqui é que a investigação e que o inquérito que as autoridades têm de fazer nesta matéria vá até ao fim. Isto, como já percebeu, tem a ver com os anteriores titulares, ou melhor, com a anterior legislatura na Câmara Municipal de Lisboa. Isto não implica o presidente. Não estou a dizer que implica seja quem for. O que estou a dizer é que isto é muito estranho. No mínimo. E para que não fiquem dúvidas sobre aquilo que falávamos aqui há dias, que é situações muito pouco claras no âmbito do poder local, algumas a raiar e a cheirar a corrupção e por aí adiante, era muito bom que esta matéria fosse investigada até ao fim pelas autoridades e que houvesse uma conclusão, não é arquivamentos de processos ou então a coisa arrasta-se durante muitos anos. É muito importante para a transparência e para termos a certeza que a justiça se aplica a todos em Portugal. Bom, segundo ponto, leitura de fim de semana. Eu, os espectadores que conheço, não são assim muito dados a ler publicações estrangeiras. Eu recomendo que leiam os jornais espanhóis desta semana. Porque os jornais espanhóis, nomeadamente o Expansión de ontem, traz uma extensa reportagem sobre a sucessão no grupo Zara. Não é a Zara, é a Grupo Inditex. A Zara é a marca mais conhecida. Amancio Ortega, o fundador e até agora líder, afastou-se. E quem é que vai liderar a empresa a partir de agora? Marta Ortega, a sua filha de 38 anos. Vale a pena ver e conhecer a história porque isto vai dar que falar. Ou seja, há muita gente na Espanha que diz que esta sucessão familiar vai correr mal. E isto é um tema que nós falamos e é muito caro em Portugal. Porque é o problema da sucessão nas empresas familiares. Faz sentido entregar a empresa aos filhos? Ou faz sentido entregar aos filhos outras posições e deixar a gestão ser meramente personal? Não se esqueça, faça um bocado de pesquisa e leia porque vale a pena estudar e acompanhar este assunto. Portanto, é uma matéria que vai dar muito o que falar nos próximos tempos. Primeiro ponto da conversa de hoje. Ouça este número. Em 2020, portanto no ano passado, os portugueses pagaram, da riqueza que produziram, 34,8% em impostos e contribuições ao Estado. Ouviu bem? Mais do que um terço que a economia, os portugueses produziram, foi parar aos bolsos do Estado. Isto é muito, é pouco. Aqueles malucos que há que usar por aí vão dizer Ah, os países nórdicos é pior, a França é pior. Eu quero lá saber dos países nórdicos. 34,8% de contribuições entregar ao Estado é um roubo e é uma vergonha, sobretudo num país pobre como é Portugal. Bem, aliás, eu sou um país onde a pressão fiscal depois acontece em um espaço muito curto daquilo que é a área dos rendimentos, digamos assim, os salários. Bem, para você ter uma ideia, este valor, 34,8% ficou acima da média da OCDE. Portanto, num conjunto de 30 países, nós conseguimos ficar acima da média. Eu já ouvi uns pândigos para aí dizer assim Ah, pá, que exagero, isto aconteceu porque a riqueza caiu. E? Porque a riqueza caiu devemos desvalorizar o problema. É exatamente o contrário. Como riqueza caiu, quer dizer que nós ainda produzimos menos, fomos menos ricos, digamos assim. Ora, mas apesar de termos ficado menos ricos, o nível de contribuições e impostos que o Estado foi buscar manteve-se. Portanto, aumentou em percentagem. Bom, sabe o que é que isto quer dizer? É isto que explica que você já seria gemifrado com contribuições e impostos. Sabe o que é que isto quer dizer? Que ainda vai piorar. Porque, como você sabe, a dívida é muito elevada. O Estado continua a gastar demasiado. Ainda hoje ouvimos a senhora, ontem ouvimos a senhora Ministra da Associação Pública dizer Ah, não. As remunerações de Ministra da Associação Pública vão ter que continuar a subir. Pois. Está a ver. A malta não se preocupa com outras coisas. Eu gostava de ver a senhora preocupada com a SNS, por exemplo. Mas não. Mas ela está preocupada com os salários. Já percebeu? Isto é tudo julgadas para ganhar eleições. Há seis anos que esta marmelada se mantém. E, portanto, a previsão que lhe posso fazer é que você vai continuar a pagar valores muito parecidos a estes dos próximos anos. Porque nós estamos estivamente endividados. Como disse o Sr. Paul Thompson, há uma coisa que vamos falar a seguir. E, portanto, não temos saída. Não esqueça disto no dia 30 de janeiro. Ok? Bom, ponto seguinte. O senhor que ajudou Portugal a sair da banca rota... E, portanto, não temos saída. E, portanto, não temos saída. E, portanto, não temos saída. Legenda Adriana Zanotto 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 Mas como eu dizia, ele também, provavelmente o que a gente vai ter em Portugal é a gente a chamar-lhe todos os nomes possíveis e imagináveis. Bom, vamos mudar de assunto. O diretor da Polícia Judiciária, ontem na TVI também, veio dizer que a partir de agora já não falta dinheiro para a investigação. Eu ontem fiquei preocupadíssimo porque não percebi se era o Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária e se era a Ministra da Justiça. Aliás, acho arriscadíssimo estes dirigentes virem dizer estas coisas, porque de hoje para amanhã há restrições orçamentais, como continuam a haver, e depois vão ter que engolir tudo aquilo que disseram. Aliás, alguém anda a montar uma narrativa em matéria de investimentos na Polícia Judiciária e na Justiça. Porquê? Porque a Senhora Ministra da Justiça, na entrevista que deu à RTP, que eu falei aqui antes de ontem, já tinha tocado no assunto. Ontem, ao apresentar a Estratégia Nacional de Anticorrupção, voltou a falar no assunto. Mas o que é curioso é que o que diz a Senhora Ministra da Justiça é completamente diferente daquilo que diz a Procuradora-Geral da República, que ela diz assim, bom estar aqui a falar em investigação sem ter meios, isto é um problema. Mas o que eu achei curioso na entrevista do Dr. Luís Neves, o diretor da Polícia Judiciária, ele também diz outras coisas. Diz, olha, sobre João Renda, ai a Polícia Judiciária tem tempo. Pois a gente acredita que sim. Agora, o país é que não tem tempo para aguentar coisas como sabemos que o Dr. João Renda fugiu da maneira como fugiu. Aliás, e quando a Judite Sousa lhe perguntasse, então mas se houvesse outros meios ele não fugiria? Ah, a menos que estivesse preso, porque o ter o passaporte apreendido, não sei desde quando, se ele podia fugir de outra maneira. Bom, isto quer dizer duas coisas, ou um aviso para os juízes, que é para não repetirem situações destas, ou então, uma coisa mais complicada, dizer à bandidagem que afinal é muito mais fácil fugir de Portugal. Escolha você que eu não consigo encontrar a justificação para isto. E sinceramente acho que é muito perigoso termos responsáveis da Polícia Judiciária abordarem o assunto da forma como o Dr. Luís Neves abordou ontem, sobretudo no aspecto de dizer que a partir de agora deixa de haver desculpas para resolver o problema das investigações, porque passa a haver meios. Vamos ver se isto se põe. Bom, vamos agora à série como torrar dinheiro do contribuente. Eu tinha, era para lhe ter falado isto já há vários dias, porque comecei a achar estranho a comunicação social estar a ser inundada por boas notícias sobre a FASEC. Ganha um contrato aqui e vai para aquele país não sei das quantas e comecei a pensar nisso. Bom, isto é tudo, isto é muito bom, boa imprensa, por alguma razão deve haver. Aconteceu logo a seguir. Ficámos a saber que o Estado vai avalizar um empréstimo de 45 milhões de euros que a banca vai considerar a FASEC. Isto para mim é preocupante. A empresa perde dinheiro, perde muito dinheiro, o Estado está com dificuldade de reprivatizá-la. Nunca devia ter sido privatizada, nacionalizada. E o contribuinte já vai em mais do que em um empréstimo em que o contribuinte, não é o Estado, avaliza esse mesmo empréstimo. Sabe o que é que é preocupante nisto? É que neste empréstimo há cerca de 7 milhões de estão guardados para o caso de ser preciso pagar salários. Perfeito, lá a liza. Você está sem dividar para pagar salários? Isto bate certo? Na minha teoria não bate. Mas diga a você, eu tenho um nome para isto, é como torrar dinheiro do contribuente. Bom, vamos passar para as frases da semana. Para a frase da semana, aliás. Doutora Graça Freitas, diretora-geral da saúde ontem, que veio dizer o seguinte. Os pareceres sobre a vacinação de crianças não são secretos, mas são internos. Espera aí. Eu acho que ela não percebeu o certificado de secretos. O que é que me interessa a mim saber se eles não são secretos para consumo interno de DGS? Eu quero que a sociedade esteja informada sobre os parceiros que justificaram a decisão de vacinar crianças. Isso é que me interessa. Porque se não, isto para mim vale zero. Isto é o Estado a que está o Estado em Portugal. Eu há dias ouvi o vice-almente do Governo Melo dizer que o Estado não pode reter dados cidadãos. Os dados são dos cidadãos. Como é que é possível, depois disto tudo, nós estarmos a ouvir a diretora-geral da saúde dizer isto? Vamos ver se reina um bocadinho de bom senso e nós temos acesso a informação credível que permita que os especialistas nos digam se afinal a decisão está bem ou mal tomada. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero pedir desculpa às pessoas que, de tanto, saíram porque estávamos com 7.100 pessoas ou 7.200, saíram que eu fiquei sem som e infelizmente só percebi tarde demais. Peço desculpa por isso. Aliás, como você sabe, às vezes em viagens as coisas não correm bem. Quero desejar-lhe um grande fim de semana e dizer-lhe que na segunda-feira, cá estaria às 8 da manhã, pilhetas anais juízo. Obrigado, um bom fim de semana e até à próxima semana. Já agora esperando que o tempo melhore. Com licença.